Na Pardela de Valdezende, onde se vai fazer a Matão no Porco no Espeto. Estamos aqui com este pessoal. Boa tarde. Aqui a Pardela de Valdezende. O que você não espera para este dia do Porco no Espeto? Nada. Nada. Porquê? Não demora. Não demora. Então vieste só passar aqui a passagem para visitar seus amigos. E isto está a gostar? E isto está lá? Porta-se bem? Tudo. Tudo maravilha. Tu e tu cabas? Está tudo de caba. E aqui o Sr. Gusto, também importa-se bem ou não? Não. Porquê? Porquê não? E porquê não? Não vai dar tal água de água. Tal água de água porquê? Não está tal água em casa. Quem em casa? Estou frio. Não tem água em casa? Olha como é dele que não está cá. Não está mais como vier. E depois isto está lá na série. Este. Este. Olha bem. O que eu espero para este Porco no Espeto? É o que está aí? 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 Olha. Fala-te assim. Muita animação. Não sei. Muita carninha no pão. Muita carninha na barriguinha. Olha. É boa disposição. É boa disposição. É isso mesmo, Ivar. É tão... A tamanho não sabes o que vais fazer? Não. Muita cervejinha na barriguinha. Olha. Vou trabalhar logo. Vai dormir ou não? Mas... e do resto? Não sabes? É? Não sei. Vai para as algumas piadas? Vai para as algumas piadas? Vai, tu? Dá para os te entrevistarem pela TV Malvende? Não, não. Vê lá. Olha. É assim. Infelizmente, eu não podia dizer isto. Mas... A última pessoa que eu entrevistei morreu. E diz que eu tenho no céu. Que é o Bimbo. Diz que eu tenho no céu. E... É mesmo. E eu entrevistei foi na casa dele. E pronto. Deu... Vamos deixar para a alma. Mas... Isto não me interessa. Mas o resto... Está tudo bem contigo ou não? Não me interessa. Ai, está a filmar. Diz lá alguma coisa. Anda lá, Augusto. Fala aí. Olha a voz. Augusto. Vira a câmera para baixo. Não, porque ainda não estou chique. O entrevistador já está ali todo pronto. Tens que entrevistar aqui a ti. Vem lá. Vem lá. Mais um pouquinho. Vem lá. Vem lá. Vem lá.